Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Desert Out, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos ter mais uma personalização de ambiente. Dessa vez a gente vai continuar fazendo meu zoológico e o habitat da vez vai ser da raposa do Ártico. Então se você gosta de jogos Tycoon, esses jogos que costumam ter um sistema de casa, de administração, que tudo que você pode fazer é personalizado, Playstation é um jogo muito legal, vale a pena assistir esse vídeo e ver outros vídeos aqui do canal também, mas bora lá, vamos fazer a raposa do Ártico. Eu comecei fazendo a área dos visitantes, onde eles podiam ver todo o entorno do habitat, fiz uma ponte para dar também uma impressão de vista diferente, que eu achei que ia ficar bem legal. Eu nesse início comecei montando mais o básico, que é preparando terreno de por neve, por terra, que é o mais básico mesmo, e depois eu parti e comecei a fazer a toca das raposas. Música Música Bom, agora eu comprei. comprei e adotei algumas raposas do Ártico, porque sem os bichos dentro do habitat é muito difícil de saber qual é a quantidade de neve, terra, pedra, essas coisas que eles podem gostar e não gostar. Então eu sempre faço meio cru a criação do habitat no começo. Coloco os animais, e aí quando eles acabam de chegar, eu pausa o jogo e aí eu continuo montando. Opa, nossa, eles são muito pequenininhos. Olha isso! Super rapidinhas! Elas são muito pequenas! Que gracinhas! Ai, o barulho delas! Que demais! Ai, eu quero criar primeiro antes de elas saírem explorando. Senão vai lascar todo o meu habitat. Bom, então o habitat tá bem grande pra elas. Vai ser bastante coisa pra colocar, então beleza. E agora começa a parte mais legal, que é quando eu começo a colocar os detalhes no habitat. Por exemplo, eu terminei ali a toquinha, e aí eu comecei a já colocar a terra aqui, é mais adequada pras raposas. Aí eu já coloco uns níveis diferentes de terra, de cerca, tudo pra garantir que os bichos não vão escapar, mas que eu consigo também colocar uns formatos diferentes no terreno. Coloco brinquedos, tem algumas bolhas, como vocês podem ver, esses são brinquedos de bolhas. É bem bonitinho. E tem outro tipo de brinquedo também, que a gente vai... Pode acrescentar. Coloquei uns congos, coloquei vários brinquedinhos que são disponíveis. Coloquei mais detalhes pra ficar um acabamento legal também no habitat. Como se fosse um... Por mais que seja fake, ficar com uma cara como se fosse do ambiente natural dos animais mesmo. Então eu coloquei essas pedras e fui acrescentando outras pedras com neve também. Pra realmente dar essa impressão de que o habitat é natural. Eu não pirei muito, mas ficou bem bonitinho. Olha só. Agora a gente vai ver as raposinhas interagindo com tudo isso. E o que eu achei legal desse habitat é que tem essa parte de fora. E você vai entrando meio que por baixo da ponte e aí tem a casinha deles. Porque provavelmente, apesar de eu nunca ter jogado com essas raposas... Eu tô achando que essas raposas são daquelas que gostam de se esconder, não gostam de se mostrar muito. Então é legal ter esse fundinho, porque quando os bichos ficam estressados, eles podem vir pra trás. E aqui nessa parte da frente elas podem subir nas pedras, podem se esconder atrás das pedras também. Então é bem... Eu acho que tá legal. Vamos ver na prática como que tá. Tem uma que entrou na água. Que legal. Não fiz uma água muito funda pra elas não, né? Gente, olha o barulho que elas fazem. Que engraçado. Olha, ele entrou na caixa. Que bonitinho. Qual que é o nome desse aqui que eu não vi? Amaruki. E esse aqui? Vamos ver um outro. Gente, os barulhos são demais. Nossa, mas... Que nome é esse? Irdivirississão? Ah, vocês estão de sacanagem comigo. Não é possível, eu devo até errar esse nome. Não é possível? Olha que legal a gente ver os bichinhos e a galera lá no fundo vendo. Ah... 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 NANUR... 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 Esses nomes não são o que eu coloco. NANUR eating. Não faz ideia como fala esse nome, né? Ih, já sabe o que tá fazendo, né? Sempre Gente, são muito pequenas Ai, um filhote desse deve ser tão bonitinho Vocês podiam cruzar Ficou muito legal essa parte assim, meio a meio Que eles podem se esconder e... Vocês tão andando já que nem um casalzinho Bem de matilha mesmo Vamos voltar pra Amaruki Ô Amaruki, faz alguma coisa aí, ô Amaruki Estão todos escondidos no matinho Que bonitinhos Ai, essa coiceirinha É tão bonitinho ver eles andando em matilha, né? Ih, vão dormir agora Nossa, eles vão todos dormir no mesmo horário Que bonitinhos Que bonitinhos Eu acho que bogou esse aqui Olha o jeito que tá nadando Só faltou começar a nadar igual desse jeito Tosco Vou lá beber uma aguinha Né? E aí? Ah não Ai, bugou Olha lá, os dois Igualzinho Bugado É muito pequeno Ai, brincando com as bolhas Coisa fofa Ah, mentira Que os dois tão bugados ainda Lá no canto Meu, eles não vão sair Ficaram presos Putz Ai, gente Ficou muito legal Olha esse habitat Muito legal Olha esse habitat Cadê os bichos? Ah, tem um escondidão lá Ah, perdi Ah, tá na hora da comida Tá na hora da comida Ai, foi pausa Foi pausa Vamos ver esse comento Vamos ver Ah, ele vai brincar com o Kong Essa é uma das coisas que eu queria ver Eles brincando de Kong E eu esqueci de dar play no jogo Ué Que exagero O bicho virar um Kong Desse tamanho E parece uma carnisona Dessa Que isso? Esse Kong tá muito grande, gente Isso é bug Isso com certeza é um bug Os bichos virando um Kong gigante E sai uma carne maior que eles Ah, tá Olha, eles tão abandonando o rabo Deve estar feliz Eu ficaria feliz também, né? Se custo-benefício Eles compram o bagulho Porque tico E vem um negócio grandão Sim Interessante Pô, os dois comeu a bandeja inteira? Ai, que agradável O bicho acaba de comer E caga do lado da refeição Onde a gente acabou de fazer a refeição Ah, que que é isso, bichinhos? Vocês acabaram de comer Não dá pra cagar num lugar mais privativo? Mas eu quero filhote Cadê os filhotes? Não tem filhote Como assim? Será que já nasceu filhote de castor? Eu vi que tem um castor que engravidou Eu queria ver o filhote de castor Nasceu, nasceu É o Benjamin Benjamin, você é muito pitico Oh, filhote de castor Oh, filhote de castor já nada Que legal Benjamin, você é muito pitiquinho Oh Olha essa cara de filhote Não aguento Mas eu quero filhote de raposa Porque os filhotes de raposa Não nascem Porque ninguém transou Quero que as raposas transam Pô, eu pus dois casais Os casais não estão transando Nem nada Poxa Pera Ah, ela tá bugada Ah, ela tá bugada Como que você é gravida ou bugada? Gente Como que fala esse nome? Ah, é Irdli 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 Eu sei que deve estar muito errada Só Mas eu quero tentar ler Irdli 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 Tá, já deu E aí? Ela vai ficar bugada E vai dar o filhote aqui bugado? Vamos ver Nossa, ela vai ficar bugadona O outro desbugou Cadê o filhote? Pera Pera Não, ela tá bugadona Ah, não tá mais pra ir Desprenhou Ela tá muito bugada Deixa eu pôr lá na caixa Pronto Poxa Eu tava com a ilusão de que ia Que a bebê está bugada Ia ter um filho Deixa eu pôr um play aqui Ver se alguém vai Ah Ah, mas eu tava grávida Só que What? Eles nascem assim Veio três filhotes Eles nascem pretinhos Praticamente Quase pretinhos Ah Que gracinha Nossa, ela tá bugadona Gente Olha o filhote Olha o filhote da raposinha É muito titico Quer dizer Comparando com o adulto Tá aqui não tão pequenininho Não, né Eles fizeram grandinho no jogo Nossa E os filhotes fazem Muito barulho Ah Nasceu três Que gracinha É melhor eu dar um anticoncepcional Agora pra galera Aqui Porque senão Nossa Nasceu três fêmeas Ainda Vixe Melhor dar anticoncepcional Pros machos Porque Eita Eita Já nasceu três fêmeas Caceta Nossa O filhote não quer sair daqui não Eles devem ficar perto da mãe Ó Alguma coisa assim Não saem de perto da mãe Ela não vai muito longe Legal, né Olha só que legal Tem raposinhas brincando Filhotinha de raposinha Na cola da mãe Raposinha dormindo E uma raposinha perdida Andando sem rumo Que deve ser a mãe Que estão seguindo Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada Por ter me acompanhado aqui Dá um like Se inscreve aqui no canal Pra ajudar aqui o canal a crescer Essa é uma forma Que você pode fazer Pra me apoiar Caso você goste De mais construções De habitats Diz aqui nos comentários E aproveita E assiste outros vídeos Que já estão disponíveis No canal Beleza Muito obrigada E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal.